Nesse vídeo você vai conferir 18 famosas que namoraram ou casaram com homens. Algumas tiveram até filhos, mas trocaram eles por mulheres. De onde você fala? Pode ou não pode? Bloco social, começando! Aviso! Esse vídeo expõe situações polêmicas, mas não tem o intuito de julgar. As pessoas são livres e podem recomeçar suas vidas quando e como bem entenderem. Porém, são pessoas famosas e públicas e o assunto, antes desse, já tem conhecimento público. Ludmilla namorou o jogador da seleção brasileira e então no Palmeiras, Gabriel Jesus. Foi um breve período. Tudo aconteceu em 2018. O casal se conheceu em uma festa em São Paulo e começou a namorar logo em seguida. No entanto, o relacionamento durou apenas alguns meses e eles terminaram em outubro de 2018. Pouco tempo depois, a cantora anunciou ser bissexual e que estava namorando a dançarina Bruna Gonçalves. Rumores diziam que o relacionamento já durava cerca de seis anos. Elas se casaram em 2019, depois 2020 e sites de fofoca diziam que o relacionamento teria chegado ao fim. Porém, as duas, a cantora e a dançarina, anunciaram que não, que estão firmes e fortes desde sempre. Nessa história tem também Chris Stewart. E uma história bem complicada. Deixa eu te explicar devagarinho. Ela foi famosa por dar vida a Bella Swan no filme Crepúsculo. Ela, nos bastidores, namorava o Robert Pattinson e também diziam paparazzis que o Taylor Lautner. Porém, esse namoro com o Robert Pattinson foi que acabou dando em chifres. Ela namorou um diretor de cinema, Sanders, de Branca de Neve e o Caçador. O rapaz chegou a pé do ar, mas o namoro dos dois chegou ao fim. No final de tudo, ela não ficou com nenhum galã. Ela ficou com a roteirista Dylan Meyer e o namoro já dura cerca de dois anos. Pois é, os galãs ficaram para trás e ela agora tem um novo amor. Pode ou não pode? Chegamos a uma história polêmica. Elliot Page, que quando começou sua carreira no cinema, era Ellen Page. Participou do filme X-Men e também da série Umbrella Academy, entre filmes de muito sucesso. Chegou a anunciar namoro com um ator hollywoodiano e muitos paparazzis informavam nos Estados Unidos que ela estaria com um ou com outro, quando na verdade ela não se sentia bem com seu próprio corpo. Ellen, ou Elliot, nunca gostou de se sentir mulher e depois de muito tempo anunciou o namoro com Emma Portman, com quem está casada até hoje e também a mudança de sexo. Hoje ele é um homem trans e continua atuando em vários filmes e séries de hollywood, agora como ele. Fernanda Gentil estreou na TV em meados de 2010, Globo Esporte, Esporte Espetacular, Olimpíadas e fez muito sucesso. Com o tempo, as pessoas queriam saber um pouco mais sobre sua vida pessoal. Ela era casada com o empresário Matheus Braga, com quem teve seu primeiro filho. Pois é, mas o casamento dos dois aos poucos foi chegando ao fim e em 2018 ela surpreendeu todo mundo anunciando que realmente o casamento acabou. Pra surpresa geral de muita gente, quem sabe até pra outros não, ela anunciou que estava namorando com Priscila Montandon. O relacionamento é realmente amor, porque de 2019 até 2023 elas estão juntas e pode ser que demore muito mais. Quem acompanha as notícias de Hollywood e o mundo das fofocas lembra da confusão que aconteceu entre a atriz, que ficou super famosa com o filme Aquaman, a Amber Weed e também o John Depp de Piratas do Caribe e de vários outros filmes. O casamento dos dois durou de 2015 até 2017 e quando acabou foi parar nos tribunais. Ela acusou o ator de muita coisa e ele chegou a perder vários trabalhos no cinema. Pois é, o julgamento acabou em 2023 e ele foi inocentado. Ela hoje está namorando Bianca Burt, que é empresária de tecnologia e ativista de direitos humanos. O namoro das duas já dura cerca de 3 anos. Você sabia? Tem também nessa história a Fernanda Souza. Ela que começou sua carreira dando vida a milho em Tiquititas, o SBT, depois foi pra Globo, trabalhou em várias novelas, se tornou apresentadora e durante boa parte desse tempo ela namorava e acabou casando com o Tiaguinho. Tiaguinho que era do Exalta Samba e tem sua carreira como cantor. O casamento durou até 2019, quando eles se separaram. Tiaguinho seguiu sua vida e então anunciou que estava namorando o Carol Peixinho. De repente, em 2022, Eduarda Porto, produtora, foi apresentada como namorada de Fernanda Souza. O relacionamento entre os quatro tá tudo legal. Fernanda Souza continua amiga de Tiaguinho e até fazem churrasco juntos do mundo. E aí, alguém te pegou de surpresa nessa lista? De onde você fala, deixa sua mensagem. Vamos lá, chegamos a Tami Miranda. Tami é filho da Gretchen e muita gente sabe que era dançarino na época com a mãe, mas nunca se aceitou uma mulher. Muita gente acompanhou entre 2010 e 2020 toda a transformação. Ele foi namorado de Rafael Vanucci em mais ou menos 2012 e 2013. E Tami até hoje manda muitos elogios para o cara. Diz que ele sempre soube de sua condição sexual e sempre tratou com muita naturalidade. Tami então assumiu o namoro com Andressa Ferreira, com quem está casada já há cerca de seis anos. E tem um filho, Bento. Muita gente torce para que ele, que é vereador agora de São Paulo, tenha muita felicidade em família. Cynthia Nixon ficou famosa no mundo inteiro em suas participações em séries como Friend, Grey's Anatomy e, claro, Sex in the City, quando deu vida a Miranda. Muita gente sempre acompanhou a vida dela e de vários outros atores dessa série que sempre foram muito badalados. Ela foi casada durante mais de dez anos com Dan Moses, que foi e é o pai do seu filho. Porém, o casamento chegou ao fim em 2012. E muita gente ficou surpreso quando Miranda, digo, Cynthia Nixon, anunciou seu relacionamento com Christine Marinoni. Ela que é ativista dos direitos dos gays e LGBTs. E se os outros relacionamentos com o homem de Cynthia não deram certo, com Christine, elas já estão juntas há 12 anos. Daniela Mercury começou a ganhar fama nacional e mundial em 1990 com a música O Canto da Cidade. Nessa época, ela era casada com um produtor musical Zaterpovoas, com quem ficou casada por mais de 20 anos. Em 2001, ela se separou, depois assumiu um relacionamento público com a jornalista e publicitária Malu Versosa, com quem está junto até hoje, 2023. Mesmo antes de assumir o relacionamento com Malu, shows e blocos de Daniela Mercury eram cheios e repletos da turma LGBTQIA+, que sempre se identificaram com a cantora. Com o marido, ela teve Gabriel e Giovanna e com Malu Versosa, ela já adotou três meninas, Márcia, Ana e Alice. A cantora e compositora Trace Chapman é um grande sucesso mundial desde os anos 1980. Muita gente lembra das suas canções Baby Can I Roll e Fast You. Ela manteve sua vida pessoal sempre privada por muitos anos. Em sua juventude, a imprensa às vezes dizia que ela estava namorando algum cantor, algum produtor, mas ela nunca, nunca afirmou nada. No entanto, em 2018, mais de 30 anos depois de ficar conhecida, ela resolveu divulgar seu primeiro relacionamento com a escritora Giviniev Turner. Bom, muita gente que acompanha a carreira da Trace diz que ela preferia não sair do armário para não perder fãs. Era uma época bem diferente, anos 80. Nessa história tem Vera Zimmerman, que começou a ficar famosa no país inteiro em 1990, quando participou da novela Meu Bem, Meu Mal na TV Globo. E muita gente lembra, ao lado do Guilherme Caran, ela deu vida divina magna. Um tempo depois, ela anunciou seu relacionamento com o Jô Soares. Não sei se você lembra, ele também teve relacionamento com Cláudia Raia. Pois é, o tempo passou e Vera Zimmerman sempre foi discreta com suas relações. Trabalhou na Record, fez novela na Globo, no SBT e hoje ela namora com a atriz e dubladora Luciana Ramanzini. O namoro já dura cerca de 5 anos e, pelo que sinto, vai durar muito tempo ainda. Felicidades para o casal. A jornalista e apresentadora da Globo e da Globo News, Leilane Neubert, foi casada de 1986 até 2017 com Olívio Petit, que é diretor artístico do Sport TV, que também faz parte do Grupo Globo. O casamento acabou e pouco tempo depois, ela anunciou o namoro com uma produtora da Globo. Tempo passou e ela então, mãe de Rafael, Bernardo e com um neto, anunciou o namoro com Gaia Maia, ela que também é jornalista e ativista de direitos humanos. Muito tempo passou e, antigamente, a gente lembra que as pessoas comentavam, fofocavam, mas nunca passou de fumaça e especulação de que ela seria namorada de Zé Laducan ou Simone. Lembra dessa história? E aí, quem nessa lista te surpreendeu? De onde você fala? Deixa seu recado. Maite Proença sempre foi uma mulher muito independente. Dizem que seu primeiro namorado foi em Paris, aos 16 anos. Quando retornou ao Brasil, se casou com Paulo Marinho, que então era um político muito conhecido em 1982. Com ele, viveu junto por 12 anos e foi pai de Maria, hoje mãe de sua neta Manuela. Foram vários os namorados, cerca de seis, entre cineasta, assessor de imprensa, muita gente conhecida. Até que em 2022, muita gente ficou de queixo caído quando ela anunciou que estava namorando ninguém menos que Adriana Calcanhota, cantora da MPB. Pois é, mas o relacionamento acabou naquele ano mesmo, já que Adriana não gostou de tantas fofocas e histórias. Monique Evans é considerada até hoje uma das mulheres mais bonitas do país e nos anos 1980 e 90, então, era um verdadeiro furacão. Ela foi casada por quatro vezes e, segundo ela, em nenhuma das vezes ela foi realmente feliz. Teve alguns relacionamentos que ela poderia, segundo ela, considerar até que sofreu assédio. O tempo passou e ela, que é mãe de Barbara Evans, então conheceu a DJ Kaká Werneck. Por favor, não confundi com Tatar Werneck. Elas se conheceram em meados de 2018. O relacionamento chegou ao fim algumas vezes, mas sempre foi reatado. E em 2023, aos 67 anos, Monique continua com Tatar. Sandra de Sá foi uma das maiores cantoras da MPB nos anos 1980. Eu posso citar Baibá Tristeza, Joga Fora no Lixo, entre vários outros sucessos. Lembra de alguma música da Sandra de Sá? Me conta aí. Pois é, Sandra teve um relacionamento rápido com o músico e compositor Tom Saga. Eles acabaram sendo pais de Jorge de Sá, que hoje é ator, empresário e cuida da carreira da mãe. Tempos depois, muita gente foi surpreendido quando Sandra de Sá anunciou que estava namorando e também que casou com Simone Malafaia. O relacionamento das duas já dura cerca de 10 anos e muita gente segue torcendo pelo casal. A gente chega então a Simone Bittencourt, do então é Natal, essa baiana que com sua voz grave conquistou o Brasil há mais de 5 décadas. O que muita gente talvez não saiba é que Simone e Ney Mato Grosso foram namorados lá nos anos 1970. Pois é, o tempo passou, muita gente esqueceu e a gente foi relembrar. Lá em 1980, muita gente também foi pego de surpresa quando Simone estava namorando com a atriz e modelo Isis de Oliveira, irmã de Luma de Oliveira. O casamento das duas durou até 1987, quando o Disney terminou em muita confusão. As duas parecem que não se veem até hoje. Pode ou não pode? Maria Bethânia sempre teve sua vida muito discreta e muita gente sempre foi curioso para saber um pouco mais sobre essa vida. No passado, um de seus primeiros namorados foi ninguém menos que o ator e cantor Antônio Pitanga, o pai da Camila Pitanga. Você sabia dessa? Eles falam sobre esse relacionamento com muito carinho. Não sei como é a situação de Fábio Júnior e Maria Bethânia, que também foram namorados lá nos anos 1970. Pois é, muito tempo passou e muita gente sempre especulou sobre a vida pessoal de Maria Bethânia. Queriam saber se ela namorava mulher ou se namorava homem. Até que em 2019, Zilda Midani ficou conhecida como a namorada e esposa de Maria Bethânia. E elas estão juntas até hoje. Roland Taylor é uma atriz super conhecida lá nos Estados Unidos. Conhecida e uma pessoa super sofisticada das melhores rodas. Ela ficou conhecida aqui no Brasil por participar de Dois Homens e Meio, um sucesso do SBT e também do streaming. Bom, mas se ela no passado, na adolescência, na juventude, namorava homens, muita gente foi pega de surpresa quando em 2015 ela assumiu o relacionamento com o Sarah Poulson. Na época, Sarah estava chegando aos 40 anos e Roland aos 75. Mas o relacionamento das duas durou e dura até hoje. O que vale para muita gente, na verdade, é o amor. É encontrar a sua cara à metade. Concorda comigo, sim ou não? E aí, quem dessa lista te surpreendeu? De onde você fala? Deixe a sua mensagem. Todo dia tem vídeo aqui no seu blog social. Tchau, tchau.